E a poetisa disse, você disse pra mim olho no olho, eu jamais vou quebrar seu coração E eu não sei em que momento de nós dois você perdeu essa consideração Você nunca fez nada do que disse, eu não sei se foi por causa do seu ego Mas das decepções que eu já tive, você foi a pior e eu não nego Como é pra você me ver inteira, perceber que você só fez besteira Que me machucou tanto e me perdeu E que mesmo deitado em outros braços, você vive apegada aos meus pedaços Que agora nenhum deles é mais seu Eu errei quando acreditei totalmente em você A gente quando se apaixona não quer nem saber Só pensa que vai ser feliz e nunca vai sofrer Por que que Qualquer pessoa apaixonada fica cega e surda Incapaz de aceitar conselhos como ajuda Insiste na paixão errada até se arrepender Sem saber Sem saber Eu devia ter notado Naquele dia que você me olhou Mas meu coração apaixonado Abandonado, carente de amor Nada pude dizer Nada pude dizer Você soube fazer Me pecou Eu comecei a gostar E quando ia te amar Me deixou Eu vou lutar Eu vou lutar Pra lhe tirar Da minha mente Vai levar tempo Mas eu vou te esquecer Não é possível Que eu não encontre outra pessoa Boa que esteja tua E melhor do que você Que não me faça sofrer Eu vou te esquecer Obrigado.